Que dá pra merda, que é de foda, que é de foda, que é de foda, que é de foda. Que dá pra merda, que é de foda, que é de foda. Que dá pra merda, que é de foda, que é de foda. Que dá pra merda, que é de foda, que é de foda. Que dá pra merda, 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 que é de foda.